E aí De fato fala Porque tinha dirigido um citrou Primeira vez Isso aqui tem que colocar a chave Tem que colocar a chave ali Essa é a direcionadora assim mesmo? Ave Maria É estilo raiz mesmo esse carro aqui Daquele jeito Aqui tem um câmbio Automático Não entendi nada aqui Ah tem que É automático Mas tem que Procurar aqui E aí O desenho da marcha Deixa eu ver a câmera de arredeira Qualidade É bem diferente né Bem diferente do É bem diferente né Bem diferente do Vamos ficar acostumado aqui Que citrou hein É leve Rádio é leve Bem leve É o cinto É o cinto